livro pão nosso lição 71 sacudir o pó e se ninguém vós receber nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade sacudir o pó de vossos pés Jesus Mateus capítulo 10 versículo 14 os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias e se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência todavia se o símbolo que transparece a lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias o ensinamento porém é mais profundo recomenda a extinção do fermento doentio sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns natural é o desejo de confiar a outra em as sementes da verdade e do bem entretanto se somos recebido pela hostilidade do meio a que nós dirigimos não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que ao invés de conduzir nos a tarefa êxito oportuno estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós se alguém não te recebeu a boa vontade nem te percebeu a boa intenção porque a perda de tempos e sentenças acusatórias tal atitude não soluciona os problemas espirituais ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo a nossa pátria que a perda de origem encomenda-os a jesus com amor e prossegue em linha reta buscando os teus sagrados objetivos há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo sacode pois as más impressões e pessoas de volta em marcha alegremente que assim seja Obrigado.